Olá, boa noite! Estes são os destaques do Redação TVE dessa quinta-feira, 20 de abril. Com o terceiro maior mercado de livrarias no país, Rio Grande do Sul mantém vivos os espaços de compra e convivência com os livros. Uma análise dos impactos das ações humanas no clima e os riscos do aquecimento global. Massa de ar polar faz gaúchos tirarem casacos do armário no dia mais frio do ano. Os preparativos em Porto Alegre para a grande cavalgada em homenagem a São Jorge, o Santo Guerreiro. E tem as atrações da Agenda Cultural para este feriadão de Tiradentes. Porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, é uma mulher boa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas, a mulher era braba e suja, braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa, e uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões, milhões de anos, pôs-se sobre duas patas, não ladra mais, é mansa, é mansa e boa e limpa. Bom, esse é sim o Redação TVA e a gente começou de um jeito diferente hoje, lendo um poema da Angélica Freitas, desse livro aqui, Um Útero é do tamanho de um punho. Ela que é uma poeta aqui do Rio Grande do Sul, de Pelotas. E a gente queria fazer essa homenagem por meio da poesia da Angélica ao Dia do Livro, que é celebrado no próximo domingo. E para a gente comemorar essa data, a gente resolveu ir até um espaço precioso, para leitores, né, às livrarias. Muita gente não imagina, mas o Rio Grande do Sul tem uma capital que possui muitas livrarias de rua. É o que a gente foi conferir. De capa dura, papel jornal, ilustrado. Ficção, jornalismo, ensaio, poesia. Os gêneros são variados, mas para quem gosta de leitura, nunca é demais. O livro tem adeptos fiéis. É uma tecnologia que não sucumbe às mudanças no tempo. E quem gosta de atualizar as leituras, não perde a chance de entrar em uma livraria. A organização em cada uma pode variar, com títulos para diferentes gostos, mas o que não muda é a sensação de estar em uma delas. Por isso, o costume de frequentar as livrarias de rua segue firme, mesmo em um momento em que muitas lojas de redes fecham as portas e que leitores podem recorrer às compras online com entrega em casa. É que frequentar livraria é uma experiência de compartilhamento. Eu prefiro livrarias, frequento livrarias. E até compro, eventualmente, um livro online aqui ou não, porque eu não consigo encontrar muitas vezes nas lojas físicas. E sinto dor no meu coração por ter mudado tanto, por a gente não ter tantos espaços. Eu acho que as livrarias são espaços de encontrar pessoas, conectar com pessoas, inclusive. Como aconteceu essa pandemia, a gente parou um pouco. Eu gostava muito da Saraiva. Às vezes tu sentava nela e olhava o texto para ver se era legal, alguma coisa. Mas agora é só em casa. Estar andando pela rua e encontrar uma livraria é um luxo que nem todas as cidades e bairros possuem. Mas aqui no Rio Grande do Sul é bem comum. O estado é o terceiro com mais livrarias no país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. E o hábito da leitura aqui também é bem desenvolvido. Só em Porto Alegre, a cada duas pessoas, uma lê um livro, pelo menos a cada três meses. E a gente veio até uma livraria, que abriu há pouco tempo, para conferir aí quais os desafios para quem empreende nesse ramo. Vamos conferir? Desde que abriu a nossa loja, já ainda online, a gente tinha esse desejo, a gente sempre quis ter uma loja, mas a gente acredita também que esse desejo está vinculado a um novo tipo de consumidor, a um novo consumo dos livros, livros de literatura com autores contemporâneos, com autores atuais. É uma procura muito grande, principalmente durante a pandemia. Muita gente entra aqui comentando que somos corajosos. Ao mesmo tempo, a gente acredita nisso e a gente acredita que é nas nossas frentes, que não são só vender livro, mas também uma dedicação à nossa curadoria, que é uma curadoria especial, que ela é escolhida a dedo por nós todos, nós somos quatro sócios. e também essa vontade de não ser só um espaço de compra, mas sim um espaço de convivência. Ficou com vontade de ler também, né? Então a gente deixa esse convite para que você também vá até a sua livraria de bairro ou da cidade. Agora a gente muda de assunto. Você já parou para pensar que as ações humanas e o estilo de vida da maioria da população interferem nos processos naturais e causam impacto direto no aquecimento global? O último relatório do painel intergovernamental para mudanças climáticas chama o atual momento de bomba-relógio. Porém, acrescenta que ainda há tempo para agir. E para colocar o meio ambiente no centro dos debates, a Organização das Nações Unidas criou o Dia da Terra, comemorado em 22 de abril. Muita chuva, pouca chuva. Temperaturas com marcas históricas. O aquecimento da atmosfera da Terra tem consequências e não deixa dúvidas de que vivemos tempos extremos. O que nós estamos observando é que já existe uma tendência a mais eventos extremos, tanto relacionados à calor quanto à chuva, ou à falta dela. No caso, calor, porque a Terra está mais quente, então nós vamos ter mais ondas de calor, mais calor recorde no geral. E os eventos relacionados à chuva, justamente por essa forma como a física atmosférica funciona. Quando o grau de transformação do meio ambiente, dos ecossistemas, as perdas de biodiversidade, quando isso altera a um ponto de não retorno, significa que as consequências se aceleram. A política climática global é toda feita de instrumentos que não são coercitivos. Então os Estados nacionais podem escolher quais medidas tomar, se deixa muito livre quais ações vão ser tomadas e quando. E isso não está sendo, para usar o vocabulário do IPCC, ambicioso o suficiente. O que a gente está vendo é que a meta do Acordo de Paris, que era manter a elevação da temperatura média global em um grau e meio, ela está ficando cada vez mais distante. De acordo com o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, desde os anos 80, cada década é mais quente que a anterior. De 2013 a 2022, foi de 1,14 grau acima dos níveis pré-industriais. Para não ultrapassar 1,5 grau, as emissões de gases estufa devem cair quase pela metade até 2030. Caso chegue a esse nível de aquecimento, a estimativa é de que 950 milhões de pessoas enfrentem estresse hídrico, térmico e desertificação. Existem as projeções e os fatos presentes. Sem chegar a esse ponto, as desigualdades socioambientais já são visíveis. Recentemente, em São Paulo, os deslizamentos de terra que tiraram vidas evidenciaram questões históricas. Nesse momento em que a população brasileira está altamente urbanizada, mais de 85% vivem cidades e essas cidades, uma boa parte delas foram produzidas e construídas e ocupadas na irregularidade, na precariedade, com profundas desigualdades. Então, a gente vê que aquelas populações mais vulneráveis, que são aquelas que estão mais expostas aos perigos, aos riscos, às ameaças mais graves, e são aquelas que têm menos condições, menos recursos, menos capacidades para enfrentar esses riscos, esses perigos e essas ameaças, sofrem as maiores perdas materiais e também as maiores perdas de vida humana. Não pretendo mais morar em Morro, nunca mais na minha vida. Cenas que se repetem. Conforme o Atlas de Desastres do Brasil, entre 1991 e 2019, foram mais de 18 mil ocorrências de alagamentos, enxurradas, inundações, movimentos de massa e chuvas intensas. Sete milhões de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. No sul, o cenário inverso. Falta de água e terra seca. Eu nunca vi uma coisa assim. Nós nunca vimos. Porque nós sempre trabalhamos, sempre dava certo. Não é que dava certo, tem horas ruins, né? Mas igual esse ano, o prejuízo foi grande nosso. Aquelas lombas tudo lá não tão plantadas, que era para estar plantada, aí pim, milho. Vim para cá só no inverno agora. A gente passou por três anos seguidos de Laninha, o evento Laninha. Como foram três anos seguidos, isso é muito raro. Isso só aconteceu outras duas vezes, desde que nós temos medições. E esse é o principal motivo para a nossa seca. Mas ele não é o único, né? Tudo no sistema terrestre se conecta. Por isso mesmo é um sistema complexo. Então, o que a gente também já estava notando é uma diminuição nas chuvas por causa do desmatamento da Amazônia. As chuvas que chegam até nós, no sudeste, no sul do Brasil, têm influência direta. Cada vez mais vai se mostrando o quanto que vai se tornando inviável apostar em estratégias únicas de produção de alimentos, por exemplo. Se o Rio Grande do Sul continuar extremamente dependente desses monocultivos, a gente está apostando num caminho que pode ser um caminho desastroso. Porque a gente só vai conseguir alcançar as transformações necessárias para proteger a vida no planeta, principalmente a vida humana, quando os estados, as instituições, não só no âmbito nacional, mas em termos globais, começarem a ter efetividade nas suas ações. E é isso que a gente não está conseguindo. As instituições, elas, em geral, são mais lentas do que o curso da realidade. Superimportante, né, essa conscientização. E sabe aquele monte de fios de luz, de telefonia e de TVs a cabo que se acumulam entre postes pelas cidades? Pois, muitas vezes, eles viram uma verdadeira maçaroca e deixam a paisagem feia, não é mesmo? Mas agora, esse cenário urbano de Porto Alegre deve mudar. A expectativa é de que, em cerca de 15 anos, esses fios sejam trocados para um sistema subterrâneo. É unanimidade. Quando o assunto é substituir a fiação aérea pela subterrânea, todo mundo apoia. Os fios serem subterrâneos melhoram tanto o visual da cidade, fica uma cidade mais bonita, parece mais limpa de poluição visual, além de que vai diminuir a queda dos fios, né, que é uma coisa muito perigosa, porque muitos desses fios são de energia e quando eles caem fica exposto para as pessoas, uma carga elétrica e etc. São feios, realmente, e acredito que nem um pouquinho funcionais, né, nem um pouquinho, não sei, te dizer, mas concordo com a parte subterrânea, mas não sei como é que vão conseguir fazer isso, né, porque eu acredito que seja, isso vai ser bem dispendioso, né, quem é que vai pagar essa conta? É sobre essa questão que o Executivo Municipal vinha se debruçando até que chegou a um plano. A promessa é de que até 2038, toda a fiação da cidade de Porto Alegre esteja embaixo da terra. A substituição deve acontecer primeiro com a rede lógica, que inclui cabos telefônicos de internet e TV. A rede elétrica ficaria para uma segunda etapa. Antes de tudo, será lançado um edital para selecionar uma empresa que terá concessão por 30 anos e que será responsável por fazer a substituição. Ou seja, a Prefeitura alega que esse custo não vai sair do bolso das operadoras e nem do consumidor. E como é que esse concessionário se remunera? Hoje, as empresas de lógica, elas pagam para ser equatorial para usar os postes. Então, a nossa ideia é que igual valor seja pago ao concessionário para que ele, então, enterre esses fios e mantenha em condições adequadas para que o serviço não sofra solução de continuidade. A proposta é que a empresa utilize a rede subterrânea da Procempa existente em vários pontos da cidade. E onde não houver essa possibilidade, fazer os próprios dutos. Existem algumas vantagens em apostar no sistema subterrâneo. Ele fica menos sujeito em tempéries, então, também aqui rompa um fio e tem algum problema. A gente tem a questão de que dura mais pelo fato de estar protegido. Então, isso também é bom para os cofres públicos a longo prazo. E é mais estável para não estar exposto também. Então, só aqui a gente tem três vantagens que não são a curto prazo, que são no pequeno prazo. Fora isso, a beleza que a cidade fica também evita os famosos gatos, aquelas situações de irregularidade. Então, tem todas essas vantagens. No caso de novas edificações, as obras só serão aprovadas se os projetos já estiverem de acordo com o novo modelo. Aqui está um exemplo disso. A revitalização da Orla do Guaíba foi feita já com todo o sistema subterrâneo. A professora de arquitetura e urbanismo da PUC, Sibeli Figueira, estima que quando se faz uma obra, sai de 5% a 10% mais caro optar pelo modelo subterrâneo. O projeto tem que ser bem planejado e executado para que não haja rompimento no caso de futuras intervenções urbanas. Ela considera ousado o prazo estipulado pela prefeitura de 15 anos para abranger toda a cidade. Parar de ter essa sensação brasileira de querer planejar tudo de uma vez só, mas a gente ir organizando a cidade de Pococó. Então, os problemas urgentes é isso que a gente tem visto na cidade, que é um excesso de fios que estão comprometendo também até a estrutura dos postes. E aí, nesse sentido, isso deve ser regulamentado. Então, buscar as operadoras, conversar com elas para que elas corrijam um erro, um equívoco que vem desse não respeitar que a taxa que elas pagam é para que cada uma tenha um sistema de fiação. E a longo prazo, ir pensando na implementação, principalmente, acredito, naquelas vias que mais pedestres têm. E foi prorrogado para 30 de abril o prazo de inscrição no Programa Jovem Aprendiz dos Correios. Podem se candidatar estudantes de 14 a 21 anos que estejam cursando, no mínimo, o novo ano, o primeiro, o nono, melhor dizendo, ano do ensino fundamental. Para isso, basta entrar no site da instituição. Em todo o país, são mais de 4.300 vagas. Desse total, 20% vão ser destinadas a jovens que se declarem pretos ou pardos e 10% a candidatos com deficiência. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as atrações da agenda cultural para o feriadão de Tiradentes. Em Porto Alegre, um dia de outono de céu limpo. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura em declínio. Na casa dos 17 graus. Voltamos com a redação TVE para voltar a falar de clima, porque esta madrugada foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. A chegada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas que ficaram próximas de zero em vários municípios. O maior frio foi registrado em Vacaria, onde os termômetros marcaram 3 graus e 3 décimos, mas a sensação térmica foi de 2 graus negativos. Em Porto Alegre, a mínima ficou em 11 graus e 2 décimos. Os moradores da capital precisaram tirar os casacos dos armários para praticar a atividade física da caminhada ou ir para o trabalho. E o frio deve continuar nos próximos dias, principalmente durante as manhãs. Eu ia dizer que foi bem gelado, mas perto de Vacaria não estava tanto. E esse frio mais intenso pela manhã vai continuar durante o feriadão de Tiradentes, que será de tempo firme aqui no estado. Confira na previsão. O feriado de Tiradentes terá sol e poucas nuvens em quase todas as áreas. Na maior parte da serra, céu aberto. A sexta-feira inicia com temperaturas baixas e pode gear em algumas regiões. Em Porto Alegre, variação entre 10 e 25 graus. Mínima de 7, máxima de 23 em Veranópolis. Em Canguçu, os termômetros vão dos 6 para os 21 graus. Eu andarei vestida e armada com as armas de Jorge, para que os meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem. Tendo olhos, não me enxerguem. E nem em pensamento eles possam me fazer o mal. Essa oração e tantas outras dedicadas a São Jorge vão ser ainda mais ouvidas nesse domingo que marca a festa de São Jorge e também de Ogum. Aqui na capital, o dia vai ser marcado por festejos em homenagem ao Santo Guerreiro, padroeiro de cavaleiros e soldados. Já no começo da manhã, a partir das 9 horas, começa uma cavalgada com participação de mais de 3 mil peregrinos, que vão se deslocar por aproximadamente 16 quilômetros, partindo do bairro Belém Novo. Dali, a cavalgada segue até o Lamy, onde está localizado o Castelo Sagrado do Pai Ogum. A celebração é organizada pelo Templo Universal da Paz, Pai Francisco de Luanda, mestre Itala, e há 30 anos faz parte do calendário oficial de Porto Alegre. E agora a gente fala de esporte. A bola volta a rolar nesta sexta-feira pela Liga Nacional de Futsal, com a disputa de três partidas. Uma delas envolve um dos representantes aqui do Estado. O Atlântico de Erechim fará sua quarta partida pela primeira fase, enfrentando o Corinthians em São Paulo neste feriado de Tiradentes. O técnico Paulinho Sananduva fez um treino na quarta e depois o time embarcou para a capital paulista. A equipe tem 100% de aproveitamento, com três jogos e três vitórias. A partida diante do Corinthians terá transmissão ao vivo pela LNF-TV. No domingo, em Venâncio Aires, a Açoeva recebe o São José a partir das 11h, no ginásio do Parque do Chimarrão. Na última rodada, a equipe da Açoeva sofreu uma derrota fora de casa para o Atlântico Futsal pelo placar de 3x2. E estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul. A competição tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre os alunos das redes de ensino do Estado. O Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, terá 16 modalidades individuais e coletivas, dividido em duas categorias, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, masculino e feminino. Entre as modalidades estão atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, ginástica artística, judô, natação, tênis de mesa, taekwondo, vôlei de praia e wrestling, além de basquete, futsal, handebol e vôleibol. Poderão participar do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul e instituições de ensino da rede privada e pública. Nas modalidades coletivas, serão três fases divididas em regional, estadual e superfinal. E as modalidades individuais terão apenas a fase estadual. Maiores informações e inscrições no site da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado e nas redes sociais. A gente encerra o Redação TVE com o Jay Silvano. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, um ótimo feriado e também um grande final de semana para você. E se cuide! Caminhando por aí Tanta coisa fora do lugar Vou continuar Foi então que eu decidi Viver a vida sem me preocupar Com o que os outros vão pensar Mesmo que você não queira Eu não me importo mais Nossa vida é tão ligeira Se passar não perco mais Eu não vou te esperar Eu não posso parar Na estrada eu vou continuar Mesmo que você não queira Eu não me importo mais Eu não me importo mais